Os que me demandam a vida, torne atrás e cubram-se de ignomínia os que se comprasem no meu mal. Retrocedam por causa da sua ignomínia os que dizem bem feito, bem feito, bem feito. Vindo na music, Cospel, a cantora da semana. Eu aí, eu aí, gente, ó. Hoje eu falo de Jesus E das marcas lá da cruz De um homem inocente, Iracema Cardoso